Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 28 de fevereiro. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Comandante da Aeronáutica fala na Comissão de Relações Exteriores sobre compra de caças suecos pelo Brasil. Forças Armadas quer debater no Senado salários com o Ministro da Defesa. E veja como foi a audiência ontem sobre apagões no meio rural e o impacto na agropecuária. 36 caças suecos Gripen-NG vão substituir os Mirage 2000, que faziam a segurança aérea brasileira e foram aposentados no ano passado. Nessa quinta-feira, o comandante da Aeronáutica disse na Comissão de Relações Exteriores que o país pode receber outros modelos do mesmo fabricante. Os suecos venceram franceses e americanos na disputa porque ofereceram o maior grau de transferência tecnológica para a Força Aérea Brasileira. A cooperação industrial também vai assegurar que os brasileiros façam a manutenção das aeronaves. 80% das partes estruturais vão ser produzidas no Complexo de São Bernardo do Campo de Tecnologia Aeroespacial. O Gripen-NG é um avião ainda em fase de testes, nunca entrou em combate. Para a aeronáutica, é justamente isso que vai garantir a participação nacional na aeronave. Essa preocupação de o avião não ter e ser desenvolvido, eu acho que não é problema e sim solução. Para um país que quer se capacitar como o Brasil, é uma solução a gente desenvolver junto com eles, aprender e receber transferência de tecnologia fazendo junto. Os senadores questionaram se a origem norte-americana do motor, da turbina e da eletrônica do avião não pode comprometer a transferência de tecnologia. A aeronáutica disse que não. A gente está montando uma transferência que garanta para a empresa nacional que ela faça a manutenção no Brasil. Então, vendido item, item no estoque com um nível razoável, eu consigo manter esse item. A expectativa é de que o contrato para a compra dos Gripen-NG seja assinado na segunda quinzena de dezembro. O valor, de 4,5 bilhões de dólares, só começa a ser pago pelo Brasil quando o último caça for entregue em 2023. Os primeiros aviões suecos chegam em 2018. Enquanto os novos caças suecos Gripen-NG não começam a defender o espaço aéreo brasileiro, a FAB conta com aviões já em operação no país. São os caças A1 e F5 modernizados. A novidade é que a empresa sueca Saab ofereceu empréstimos dos Gripen C e D, hoje em combate. Em agosto, pilotos da aeronáutica vão à Suécia para começar um treinamento de uso dessas aeronaves. Se isso for possível, seguramente no início de 2016 a gente poderia receber essas aeronaves por empréstimo. Eu estava muito preocupado com a transição entre a chegada dos novos caças e aquilo que nós dispomos hoje para a defesa aérea. Me pareceu convincente a explicação. Nós vamos continuar acompanhando porque entre a promessa no anúncio e a assinatura do contrato existe uma distância grande. O fundamental é que tudo que foi prometido possa estar formalizado no contrato porque é isso que vai garantir que o Brasil, de fato, possa obter os ganhos que estão sendo debatidos. E a Comissão de Direitos Humanos ouviu representantes da Marinha, Exército e Aeronáutica para discutir os salários nas Forças Armadas. Um grupo de senadores decidiu pedir uma audiência com o ministro da Defesa para tratar do assunto. Eles falam dos 28% que não receberam até hoje. Segundo, falaram muito e eu acho que é, de fato, vergonhoso. O setor agropecuário está preocupado com os apagões do meio rural e defende o investimento em pequenas centrais hidrelétricas. Os impactos da crise energética na produção agrícola foram debatidos em audiência pública ontem na Comissão de Agricultura. Vadir Charoni Júnior, da Eletronorte, afirmou que o sistema energético brasileiro não está imune a apagões em função das dimensões do país e das tarifas de energia cobradas ao consumidor final. Nós temos um país de dimensão continental e nós estamos sujeitos a realmente ter desligamentos. Porque 100% de cobertura de não desligar uma linha de transmissão significa um alto custo para todos pagarem. E esse alto custo para todos pagarem se torna inviável para o consumidor. Os representantes do setor agropecuário alertaram para a crescente introdução de tecnologias no campo, o que aumenta a demanda de energia nas propriedades rurais. Eles também defenderam a utilização de soluções locais para suprir a demanda energética. Você precisa ter a geração local, você precisa ter fontes descentralizadas, você precisa, mais do que isso, usar a potencialidade local. Quer dizer, jogar bagaço fora, jogar casca de arroz fora, não explorar uma determinada geração local, é um contrassenso. Ivo Cassol defendeu a produção de energia na Amazônia se utilizando de reservatórios que ajudariam o restante do país em momentos de crise. Nós temos que parar de dizer que a Amazônia não pode produzir energia. Isso é conversa de bêbado para delegado, isso é conversa de ONG ou de algum membro de ONG que não faz o papel brasileiro. E as usinas que foram construídas e que estão sendo construídas não têm reservatório. Vamos fazer uma audiência com os setores aqui envolvidos para conversar naqueles pontos que podem ser com muita rapidez resolvidos. A questão da liberação mais rápida do recurso para as cooperativas de eletrificação rural, uma mudança nos critérios do exame dos processos que pedem para a criação de PCHs. O PCH é a pequena central hidrelétrica que existem no país, são muito importantes e os investimentos não são grandes. Seriam em torno de 40 bilhões de reais que daria para fazer mais de quase 700 PCHs espalhadas por todo o território brasileiro. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste a sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto